Estamos aqui em defesa da profissão, estamos aqui em exigir respeito ao ministério da educação, estamos aqui porque acreditamos que damos mosto ao futuro, estamos aqui a dizer não, 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 não ao apagão, não, 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 não ao apagão, não, não, não ao apagão e continuam a desfilar os colegas de Lisboa, da zona de Lisboa e hoje se juntaram aqui para assumir o seu compromisso com esta luta, com esta luta aqui em Lisboa, com todos os sindicatos de uma grandiosa manifestação. Sr. Ministro, ponha os olhos nisto, Sr. Ministro, ponha os olhos nisto, de exemplos que eu não ao apagão, está a passar na escola secundária, Carvalho Figueira de Louderes. Sabe, 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 sabe as colegas. Não, 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 não ao apagão. Não, não, não ao apagão. Não, não ao apagão. É o que é o nome da escola Armada. Armada, Armada. A escola de Adel São Paulo e de Armada também se presentam. São muitas, naturalmente, centenas de escolas que hoje estão aqui em Lisboa. E por uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles e pelos outros. Por uma aposentação digna para todos. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentações digna. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles e pelos outros. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles. Não há um reconhecimento de direito a uma aposentação digna, pois os nossos colegas aposentados não deixam de limitar por eles.